Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor addon de animes para Minecraft. Sim galera, estou falando nada mais nada menos da Animes Hippie. Era uma addon bem antiga que o Hippie falou que ia parar de atualizar, aí do nada ele refez a addon do zero com novos personagens. E hoje eu vou estar testando essa addon. E pra isso eu estou junto com o meu amigo Rhinos. Cadê você Rhinos? Olha pra cima aí. Onde? Na árvore. Nossa, por que você subiu aí na árvore? Pula na praia! Você vai cair. Ah, não estou mandando de queda? Ah, que da hora. Ah, eu já sabia disso, né? Você errou, mano. Você errou. Você queria cair na água. Você queria cair na água. Meu Deus. Bom galera, essa daqui é a addon do Hippie, bem bonitinha. Como vocês podem ver, já tem esse mega pulo aqui. Que é um tipo um dash, né? Ah, não é natal com minibug, galera. Que você tem que jogar na versão Pocket, tá? Eu não gosto muito de jogar nessa versão Pocket aqui. Mas caso você não consiga ver seu inventário, é bem fácil, tá? Você vem aqui, ó, vídeos, desce aqui e deixa na versão Pocket, tá? Se você jogar aqui no clássico, você não consegue ver nada, ó. Fica sem inventário. Colocando aqui na versão Pocket, você já consegue ver o seu inventário. Prontinho. Bom, Rinos, aqui tem oito portas. Cada uma dessas portas tem personagens de animes. E eu quero perguntar pra você se você está pronto pra me enfrentar nessas portas, cara. Mano, eu nasci preparado como um grande vilão do Homem-Aranha aqui, ó. Ah, é verdade, né? Pô, mas o Rino sempre acaba... Tá ligado, né? Atrás das jaulas, pô, quando vê o Cabeça de Teia. Mentira isso aí, mano. Demorou, demorou. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não vi, não é verdade. Você não viu? Ó, aqui... Eu só tô arrumando aqui, ó, Rinos, porque aqui tá com um monte de cor aqui bagunçada. E eu não tô sabendo arrumar, porque, mano, eu não consigo jogar no modo pocket, Rinos. O modo pocket me complica, velho. Para de rir, cara. Eu tô apanhando aqui pra arrumar, mano. Aí, ó. Consegui arrumar. Prontinho, Rinos. Consegui arrumar. Beleza, você pode ser o primeiro aí. Pega essa cor. Ah, beleza, né, mano? Pera lá. Aqui, ó. Azul? Boa. Será que tem amarelinho? Eu vou pegar amarelo porque é só a cor, fica vendo. Nossa, eu peguei verde, mano. Foi. Caraca, velho. Bem pertinho. É do lado. É do lado. Ah, não. A minha é do lado. Nossa, Rinos. Você falou que o verde é do lado. O que você pegou aí? Deixa eu ver. Fala o nome aí do personagem pra galera que não conhece, mano. Esse é o Dante, mano. Nem eu conheço ele. É o Dante. Pra mim, Dante, galera. É aquele que caça, se eu não me engano, zumbi. É zumbi, né, que o Dante caça, velho. Pra mim, Dante, é aquele lá do... É esse mesmo que tá falando, mano. É, então... Eu não lembro qual jogo ele é. Então, eu também esqueci o nome do jogo dele, mas é bem da hora. E eu peguei simplesmente o Chase Salman, da motosserra. Eu caí na arena. Você quer também na arena? Também caí. Olha que da hora, mano. Galera, a Ada é muito linda. A HD... Toma, eu tenho três poderes. E você? Você não tem? Bom, Rinos, antes de começar o PVP, eu vou setar um pouco de vida pra gente, tá? Vou deixar a gente aqui com 15 de vida. Eu acho que 15 de vida tá bom. Porque com 15 de vida, a gente chega a 79, mano. Acho que 79. Deixa eu ver se é 79. É mais, mano. É bem mais, ó. É 84, 84 de vida dá pra tirar um bom PVP, não dá, Rinos? Aqui dá, mano. Então demorou. Já dá pra matar, né? Ó, então vai. Um, dois, três, valendo. Tá falando que se pular e apertar aqui... Eita, abriu, galera. Olha, olha a skill. Toma aqui, então. Cadê você? Eu não tenho poderes, mano. Eu sou... É porrada e confia, né? Toma. Ó. Eu não tenho nem a espada, eu não tenho nem a espada. Ai, que isso. E toma. Eita, errei. O que eu tô vendo é que se você pular e usar a skill, muda, ó. Porque essa daqui é uma skill, ó. Toma. E se você pular e usar ela, ela vira outra skill. Ô, meu Deus. Tá com quanto de vida aí, meu mano, Rinos? Toma. Toma, toma, toma. 70 de vida já. Ah, 70 de vida? Eu tô com 70 também. Vamos lá. Pula aí, solta. Ah, eu errei. Nossa, é muito ruim esse negócio do sangue paralisar. Eu não consigo me mexer, mano. Beleza? Como assim sangue paralisar? É teu isso? Ah. Aí, ó. Se você toma sangue, mano, você fica meio que... Tem que conseguir se mexer direito, mano. Eu não me mexo, mano. Caraca. Ih, vai tomar o corte. Caraca, que da hora. Cara, você usa a cabeça pra me bater também, mano. É, sério? Tá, poxa. Tá, poxa. Quanto sangue. Nossa, você perdeu a cabeça, Rinos. Nossa, Rinos. Voltou. Eu acho que o personagem... Ele usa a espada, que da hora. É, ele usa, pô. Vai. Quanto de vida você tá aí, parceiro? Ó, eu te cortando. Beleza? 49 já. 49? Mas como assim ele perdeu a cabeça? Ele perdeu por causa do seu poder? Ou por quê? Vamos, vamos. O personagem é assim mesmo. Cara, eu quero ver de novo. Eu tô usando aqui o meu poder. Ele tem pistola, mano. Ele tem pistola. Não consigo... Mas ele não tem poder, mano. Toma. Se bem que o poder 3 aqui do Chainsaw Man, aqui do Dengie, tá meio bugado, mano. Mas beleza, eu tô conseguindo te derrotar aqui. Pô, tá muito bonita essa... Não, cara. Pô, você tá com quanto de vida, hein? Eu tô com 58. Toma. Ó, ó. Eu quero que você tome isso daqui, ó. Ah, eu errei o ataque. Vai, vai. Cego. Opa. Boa, boa. Tô te cortando um monte aí. Tô te cortando um monte aí. Quanto de vida você tá... Ah, que eu peguei um braço. Caraca. É eu mesmo que te corto, moleque, ó. Vai. Ah, eu tô errando o meu poder mais forte. Volta o meu braço, volta o meu braço. Calma. É, volta ao normal depois de um tempo, beleza? Quanto de vida você tá aí, parceiro? Caraca, que da hora. Eu tô com 7, né? 7? Calma, se perder essa cabeça ali naquela hora... Toma. ...da hora, né, mano? É verdade. Agora, e... Toma! Primeiro PVP deu Dengie, hein, Rinos. Deu Dengie 1 a 0 para meu mano crazy. E olha o estado que ficou essa arena. Que isso. Cara, é muito ruim esse negócio de você ficar meio lento por conta do sangue, mano. Caraca, não sei o que os Adomaker estão colocando isso daqui hoje em dia, mas é beleza, né? Olha aí, ó. Tô paralisado. Vamos lá, Rinos. 1 a 0 para o maninho crazy. Então, mano, ali... Eu vou me dar um kill. Eu vou me dar um kill. Eu vou me dar um kill aqui, porque... Pô, galera, aí não dá, né? Aí não dá. Aê! Agora eu posso ser aqui o primeiro a pegar a cor e eu peguei preto, mano. Peguei preto, Rinos. É, eu vou pegar o amarelo? Ó, ó, ó. Se liga. Dá uma rodadinha. Aí faz amém, amém, amém. Aí eu pego aqui, ó. Se liga. Nossa! Uou! Você dá mesmo! Eu vou testar isso na próxima, mano. Eu vou testar na próxima aqui. Coloquei aqui. Deixa eu ver o que você pegou. Mostra aí primeiro. Ah, interessante. O Izuku Midori é dele na fase Dark já, né? É o Deku Dark aqui. Caraca. É o Deku Dark. Deixa eu ver aqui o meu. O meu eu peguei. O Guts de Inorque, mano. Eu não conheço esse personagem, tá, galera? Nossa, eu conheço. Eu conheço ele. Eu nunca vi o anime dele, mas falam que ele é o personagem que mais sofre nos animes, tá? Sério? Mano, eu não tenho skill, velho. Eu só tenho suco. Tem umas coisas bizonhas que acontecem com ele, tá? É sério? Vixe, comenta aí, galera, as coisas mais tristes, então, que já aconteceu com esse personagem que eu quero ficar sabendo. Mas então, Rinos, você tá pronto aí pro combate, cara? Aham, eu tô até. Você tem transformação? Deixa eu ver. Não, não tenho não. Você não tem? Demorou. Vou acertar aqui a vida pra nós aqui, ó. Dessa vez eu vou colocar a vida só 10. Demorou, Rinos? Beleza. E a regeneração aqui vai dar bom, mano. Vai dar bom aqui a regeneração. 64 de vida, né? É, 64 de vida. Tô certinho. Vamos lá então, Rinos. Vai. Valendo. Nossa, o seu personagem vai ter um monte de poder e o meu só tem empurrada. Olha aí, ó. Beleza? Já tô paralisado aqui, ó. Porque eu tô perdendo sangue. Toma. Eita, preula. Nossa, eu tô tomando um monte de golpe aqui, véi. Que isso? Caraca, que da hora. Nossa, olha isso. Tomei um ainda. Caraca. Ô, o Midori é apelão, hein? Ah, Midori, para de me mandar pra cima. Beleza? Eu já perdi aqui 12 de vida, mano. Eu tô vendo você. Opa. Meu Deus, mano. Eu tô explodindo a arena. Toma. Nossa, tá explodindo toda a arena. Caraca, é um monte de efeito. Olha aqui. Tô aqui. O meu é... O meu é só bater na mão e confiar, né, mano? Só que aqui não... É igual o meu... Não tá dando muito certo, não, véi. Eu tô tomando um cacete aqui pro Midori. Ele tem uma movimentação muito boa, o Midori, né? Ai. Eu não consigo nem chegar perto. Boa. Boa. Errou. Errou. Boa. Quanto de vida você tá aí? Tá bom. Toma. Caraca. Ai, errei. Ai. Nossa, eu vou perder pro Midori. Eu já tô com 30 de vida. E você? Nossa senhora. Ô, o Midori é muito forte, cara. Veneza. Vamos, vamos. Ó, o passinho de balé. Passinho de balé, Midori. Que isso? Agora eu tô com isso aqui, ó. Ah, entendi, mano. Caraca, o Midori não sabe nem brincar, véi. Olha você. Toma. Nossa, tô bem na fuça, mano. Arrancou muita vida esse poder, véi. Vai. É, o Detroit Smash. Caraca, eu tô sofrendo. Bem que o Dante sofre muito. Não é Dante, né? É o Gust. É o Guts. Bem que o Guts, ele sofre muito. O cara já sofre na anime e tá sofrendo aqui, mano. É, então. Olha, eu tentando me esforçar o máximo. Nossa, eu já tô com 5 de vida, Rinos. Vamos. Toma, 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 toma. Toma. Nossa, que lindo, mano. Caraca, moleque. Que bom, rapaziada. Agora tá 1x1, né, Rinos? 1x1. Eu venci uma, o Rinos vencer outra. E resta... Deixa eu ver quantas portas. Uma, duas, três, quatro portas, Rinos. Ou seja, ou... Não, ou vai empatar ou alguém vai vencer, né? Isso é meio óbvio. Ó, vamos lá, Rinos, ó. 1, 2, 3. Amém, amém, amém. Será que eu pego o vermelho? Qual a cor? Descobrimos. Descobrimos, galera. Descobrimos a meta. Vamos ver aqui. Eu peguei o Sukuna, mano. Eu peguei o Sukuna. E você? Itadori? Nossa, Sukuna versus Itadori. Eu acho que você vai perder, hein, mano? Esse Itadori aí tá meio machucado, né? O Itadori depois de apoiar muito o Sukuna. É, mano. É o Itadori atual, mas é... You are my special. Olha isso. Olha o Sukuna. O Sukuna tá lindo, hein, mano? Caraca, o Sukuna tá muito lindo. Até começou a chover nessa batalha, Rinos. Porque vai ser especial, beleza? Beleza. Ó, você tá aqui a vida pra gente. Você acha que 60 de vida tá bom ou você prefere colocar mais um pouco? Não, acho que 60 tá bom, mano. Então demorou, então. Vai, Rinos. 1, 2, 3, valendo. Toma, expansão de domínio. Olha. Tá descacanado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver a expansão de domínio. Caraca, olha o Sukuna. É, ele tá ficando vermelhão, você tá vendo? Ele tá falando, mas eu não tô acima de... Será que vai dar muito dano? Nossa. Ó a flecha. Ih, ó a flecha. Toma. Acertei. Posso fazer alguma coisa? Nossa. Você já vai perder, né, Rinos? Claro, esse bagulho é a gente que... Nossa senhora. Nossa. Quanto de vida você tá aí? Tô com 24. Não acaba, não. E a maldade é que se acabar eu posso fazer sabe o que, Rinos? Não, não abre não. Não abre não. Não abre não. Caraca, ele é muito roubado, velho. Como assim, mano? Olha isso. Olha, ele falou expansão de domínio, é que tá muito baixo, velho. Já era, Rinos. Agora você vai de F, né? Ah, eu fui de arrasta já. Deixa eu ver. Olha lá, olha lá. Vou tentar até soltar outro ataque aqui só pra... Nossa. Ah, é. A batalha mais rápida do vídeo de hoje, porque, mano, o Sukuna é muito apelão. Eu olhei a expansão de domínio dele atrás, mano. Caraca, moleque. Bom, depois dessa batalha, 2x1 pro Mano Crazy. E assim, Rinos, tem duas portas. Ou eu vou vencer esse desafio, ou você vai empatar. O que você acha que vai acontecer? Ah, eu vou empatar, né? Bom. Burrão, você. Ó, rapaziada. Se vocês acham que eu vou vencer, você deixa o like. Se você acha que o Rinos vai empatar, você comenta. E também, se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia, e assim você não perde nenhum. Tá demorou, Rinos? Vamos lá. Dessa vez eu vou vir na minha sorte mesmo, e a cor que vai vir vai ser a melhor, que no caso é a roxa. Qual a cor sombra pra você? Ah, a branca, né? Vamos ver o que tem no roxo. Meu cabelo, meu cabelo. Grift, eu também não conheço esse personagem não, mano. É, é de Berserk também, é um anime do Gutsu. Ah, será que... Mas esse personagem que é bom? Eu também tenho um personagem que eu não conheço esse personagem. Verdil. Ah, o Verdil? Também não conheço não, mano. Ó, agora eu vou fazer uma crítica construtiva ao Zé Adolmaker, mano. Ah, principalmente ao Hippie, cara. Ô, Hippie, como você me faz uma addon de animes, coloca personagens que quase ninguém conhece, que não tem hype, e deixa de fora? Agora, Goku, Naruto, Luffy, não tem... Como você faz uma addon de anime e não tem os três protagonistas, mano? É, galera, os Adolmaker, eles têm um mini probleminha que eles colocam na addon, faz a addon do que que eles querem, tá ligado? Eles não se preocupam se tem hype, se não tem hype, se é famoso ou não. Os caras, ah, eu gosto desse personagem, eu vou colocar. Calma aí, galera, calma aí, vamos dar uma ajudadinha aí, pô. Coloca aí o Goku aí na massa, o Naruto, o Vegeta, o que que você acha aí? Qual personagem você queria ver aqui nessa addon, Rino? Mas fala aí, o personagem que eu queria ver aqui nessa addon, mano? Sim, queria ver o Luffy, mano. O Luffy, o Anus Vodigod também queria ver, mano, que são personagens muito bons, mano. Ah, o Anus é até mais aceitável, ele é bem mais famoso do que todos esses personagens que a gente pegou aqui, né? O Anus, pelo menos, é aceitável. Fosse pra eu escolher um personagem pra estar aqui, eu escolheria o Gojo, acho que não tem como deixar o Gojo de fora, e o Goku, mano. O Goku e o Gojo, porque o Goku é o pai dos animes. Como você me faz uma addon de animes e deixa o pai dos animes de fora? Só que assim, um Goku apelão, né? Porque, tipo, no Roblox ou nas addons, os caras fazem o Goku muito fraquinho, acho que os caras não têm noção de força do Goku, né? Ah, beleza, coloquei aqui minha personagem. O Naruto também, né, mano? É, o Naruto da massa, o Itigo também é bom. Pô, vocês também comentem o personagem que vocês queriam ver aqui nessa addon, antes da gente ir pro último confronto. Rinos, eu não tenho skill, mano. É porrada. Eu tenho skill. Você tem skill? Então demorou. Ó, vou citar aqui a vida pra nós, a regeneração. E beleza, Rinos, tá valendo o PVP, então? Tá valendo. Deixa eu ver seu skill antes. Fosse aí. Não, vou testar em você aqui, ó. Eita, preula. Demorou. O meu aqui é porrada. Nossa, você tem um monte de skill, né? Caraca. Pô, sabe qual personagem eu queria que eu colocasse aqui, mano? Qual personagem? Tem um animezinho que ele tem na Netflix, que ele é de luta, assim, de espada. Eu esqueci. Acho que é Violent, onde tem a protagonista, uma espadachinha e tal, mano. Ah, Violent Evergat. Violent Evergat. E não, né? Por quê? Eu não sei, mano. Eu nunca vi. Pra mim, é um anime de romance. Não, você é louco espadado. O bagulho é muito chave, mano. Pô, também de espadada, assim, os caras deixam de fora o Kirito, né? Pô, imagina o Kirito nessa área do Geneme. Vai dar de online, né, mano? É, o Kirito aqui ia fazer estrago. Quanto de vida você tá aí, Rinos? 52, você aí. 47. Tá bom. Acabou, mas eu vou te matar com você. Pode parar aí. Não, não vou parar não, mano. Não tem skill, tem que ficar dando espada. Errou a skill. Ô, coisa boa. Toma. Já que eu não tenho skill. O problema é quando eu uso a skill, eu fico parado. É, tem essa também. Toma, vai tomando aí. Caraca, ó. Toma! Caraca, eu combi. Eu perdi a cabeça. Eu perdi. Nossa, eu tomei muito dano, Rinos. Nossa, quando você perde a cabeça... Nossa, eu tava vendo a parede. Quando você perde a cabeça, você toma, tipo, uns 30 de dano, cara. O que foi isso? Caraca, cadê você? Ah, tô indo aí. O que é, Rinos? E aí, mano? Chega aqui no buraquinho. Ixi, lá é ele. Calma aí, que eu tô chegando aí. Calma. Ah, você não saiu enquanto eu tava indo, né? Ah, mano, que pilantra, velho. Toma, custa quanto de vida aí? Aí, não vai dar pra mim. Aí, outra. Oxi, caramba. O que é isso? Você gostou? O arco e flecha tava dropado aqui no chão, mano. Calma. Cara, eu tô com pouquíssima vida. E você? Eu também. Também quanto? Eu tô com 20. 24. Eu também tô com 24. Dá pra vencer, dá pra vencer, família. Não, sai. Eu não sei se ele dá o poder. Dá pra vencer. Ai. Calma. Mano, se você acertar aquele poder de arrancar a cabeça de novo, já era pra mim, velho. Toma. Errou. Não, eu errei. Errou. Toma. Ai, vai. Nossa, nossa. 18. Vamos. 10, 10. Dá com 10? Dá pra dar ele, dá pra dar ele. Vamos. Olha o girinho. Ah, não. Eu tomei aquele de novo. Encheio. Beleza. Toma. Toma. Nossa, eu tô com 9, 8. Ai. Dá pra dar ele. Dá pra dar ele, galera. Dá pra dar ele. Vamos lá. Vamos lá. Pô, moleque. Caraca, mano. Consegui vencer. Foi. Não, foi da hora, Rinos. Cê é louco. Eita, preula. Ah, é. Não, tô mandando de queda. Não, foi irado, hein, Rinos? Eu gostei. Caraca, mano. Que negócio absurdo, família. Absurdo. Essa daqui é a addon de animes. É animes hippie, tá? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. O canal do criador vai estar aqui no comentário fixado. Junto com o canal do Rinos. Então, quero ver todo mundo se inscrevendo no canal do Rinos também. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.